Oi, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tô dando pintada no cabelo aqui. Nossa, deu ele lá pro serviço. Tava muito branco. Pois é, gente. Vou vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Faz tempo que quase não estou gravando, como vocês estão vendo, né? Tô gravando muito pouco mesmo. Mas e... Sei lá, gente. Eu tô, pra falar a verdade pra vocês, eu tô meio descrente disso. Né? É... Gasta muito tempo ficar mexendo com isso, gravando, gravando e... Não... Como se diz, não tô tendo recompensa nenhuma. Né? É muito... Como se diz? O canal não anda muito bem, na verdade, né? Estou tendo muito pouca recompensa. Na verdade. Porque... É... A gente só recebe depois que a gente faz 100 dólares, né? É... Então... Pra mim, tipo... Parar de... Parar de gravar, desistir mesmo do canal. Né? Porque, na verdade, o que... O mais importante é... É serviço, né? O meu serviço. Porque sem o serviço não tem como sobreviver. E... Como se diz, tem muita gente que fala... Ah, mas e canal dá dinheiro? Não dá dinheiro, gente. Isso não dá dinheiro. Dá dinheiro pra quem tem muitos inscritos. Isso sim, dá dinheiro, né? Que a pessoa ganha... Né? Tem muitas visualizações, essas coisas. Agora, pra quem tem pouquinho igual... Muitos aí, igual eu... Não dá. Você tem que esperar... Tipo... É... Dois, três, quatro meses... Pra poder... É... Conseguir cem dólar. Porque pra receber do YouTube, só recebe acima de cem dólar. Né? Então, é complicado mesmo. E gasta tempo, né? Igual eu te falei pra vocês. Eu preciso trabalhar, né? E, às vezes, no serviço não tem como gravar. Então, é meio complicado isso. Então, tô pensando mesmo, seriamente, em desistir. Até porque também estou um pouco cansada. Cansada, alguns problemas, né? Igual foi pra vocês, do meu cachorrinho, né? Tem muita gente aí procurando do... Do meu cachorrinho. E... Não tem uma notícia muito boa, né? Pra dar... Pra vocês. É... Terça-feira... O meu cachorrinho... Como vocês sabem, eu internei ele. Comprei os medicamentos. Tudo, tudo, tudo ficou. Pra vocês... Estou trabalhando, lutando. Pra poder conseguir, né? O dinheiro... Pra juntar pra mim. Porque o dinheiro da minha passagem... Eu já tenho, já comprei. A minha passagem está comprada, né? Eu estou indo agora em outubro. Então, a minha passagem já está comprada, né? Já está tudo certo. Mas eu preciso... Do dinheiro pra levar, né? Porque tem que ter uma quantia certa. Sem essa quantia certa, a gente não entra no país, né? Então, é isso aí. Eu preciso... Desse dinheiro. Igual eu falei pra vocês, o meu cachorrinho adoeceu, né? Eu tive que levar no veterinário. Vocês sabem que não é barato. Na consulta é R$100,00. A internação é R$150,00 24 horas. Tipo, ele ficou lá 24 horas, é R$150,00. Ficou mais 24 horas, é mais R$150,00. Então, ele ficou lá dois dias, né? Fez os exames, tudo o que tinha que fazer. Vou colocar aqui. Opa! Fez os exames que tinha que fazer, tudo. Então, na verdade, eu paguei... Tudo, tudo dele ficou, ó... Dois exames que fez. O de sangue, de anemia. O de sangue, de anemia, fez o do carrapato. Doença do carrapato. Os dois dias de internação, a consulta e os remédios, eu paguei R$850,00, né? Como se diz, já era uma parte do dinheiro que eu ia levar. Tá, mas tudo bem, né? Então, veio... Tirei ele, veio pra casa. Dando os remédios, tudo direitinho, tudo, né? Me dando direitinho, deu os remédios. Só que aí, gente... Ele não resistiu. Os dois primeiros dias... Os três primeiros dias que ele veio pra casa, ele tava bebendo água, comendo direitinho a ração, tudo. Eu acho que o remédio era muito forte. Foram quatro remédios. Eu acho que os remédios estavam muito fortes. Aí, ele parou de comer de novo. Não quis comer. Ficou uns três dias sem comer. Nós pelejando, pelejando, dando remédio, pelejando. A barriga dele desinchou um pouquinho, né? Mas foi muito pouco. E quando foi terça-feira agora, eu não tinha falado pra vocês que eu não estou quase gravando o negócio que vocês estão vendo aí. Quase não tô colocando o vídeo. E quando foi terça-feira agora, ele... De manhã cedo, minha mãe acordou. A minha mãe acordou. Ele tava aqui, debaixo da cadeira, deitadinha ali, em pé ainda. Aí, minha mãe foi, conversou com ele, ela olhou pra minha mãe. Minha mãe entrou aqui dentro, abriu o portão lá. Entrou aqui dentro. Minha mãe voltou na mesma hora lá fora. Quando se voltou lá fora, ele tava deitado no chão, debaixo da cadeira. Todo molhado, né? De urina. Ele mijou. E ele já estava morto. Ele morreu. Aí, minha mãe pegou e chamou, né? Ela pegou e chamou a Vitória. Vitória, seu cachorrinho tá morto. Nós correu. Eu levantei correndo. E fui lá. Quando eu cheguei lá, ele tava morto. E ó. Ficou uma olhinha aberta. E aí... Não teve como fazer mais nada, né? Aí, meu pai pegou e... Eu embruíei ele na toalhinha dele. Aí, meu pai falou assim, não, vamos enterrar ele. Aí, nós subimos. Esse cara aqui, fui lá no pasto. Meu pai cavou um buraco e... Eu coloquei ele. E meu pai foi... E jogou a terra por cima e enterrou. Então, é isso aí, gente. Ele não... Ele não resistiu, né? Ele morreu. Eu vim cá falar pra vocês que tem um monte de gente aí procurando, né? Como é que ele tá? Se ele melhorou? Não... Não melhorou. Né? Ele acabou morrendo. E tá ali todos os remédios dele. Quase todos, né? Quase tudo. Cheio ainda, né? Porque ele saiu na... Na segunda-feira, né? Ele saiu numa segunda. E... Quando foi... Ficou uma semana aqui em casa. Na outra semana, ele morreu. Ele saiu na segunda e morreu na outra terça. Então... Ele não resistiu. Morreu. E eu tô meio desanimada. Depois disso, com as coisas, né? E arrumando. Então... Eu acho que eu vou, sim, desistir do canal. Né? Ainda vou pensar mais direitinho. E qualquer coisa, eu venho aqui. E aviso pra vocês. Mas... Mais certeza mesmo é de que eu vou desistir mesmo. Porque... Não tá compensando, né, gente? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que fazer as coisas. E não tá tendo muito... Muito retorno, né? Então... É isso aí. Oi, gente. Boa noite. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Por que tá assistindo? Olha isso, gente. Olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Olha o outro. O caminho vermelho que está ajudando a controlar o trânsito. Neto. 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 E ela... Oi, gente. Ela... Oi. Tá olhando pro celular. Eu sei. É. Olha. Olha oi pras mochas. Fala. Fala. Oi, mocha, bonita. Ai, suas mochas, bonita. Eu sou o Gabriel. É. Eu sou o Gabriel. Fala pra eles. Eu sou o Gabriel. E vocês? E eu? Fala pra ela. Minha tia, minha tia vai banhar eu agora. Minha tia vai dar um banho gostoso, menininha. Do meu dia todo. Quando eu ia agora, minha tia deu uma maia. Agora eu vou tomar um banjinho pra ficar fresquinho, gostoso. É. É, tia. Tia, tia, tia. Não, passa na televisão. Eê. Prontinho. Eê, tia, tia. Eê. Tá conversando com as mochas? Vamos ver se a água tá boa? Tá boa? Opa, 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 tia, tia, opa, tia, tia. É, tia vai dar um banho, tia vai dar um banho bem gostoso neste manhã. É. Ó. Tia, 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 tia